Minhas bonitas e meus bonitos, olha eu aqui de novo com vocês em mais um vídeo novo aqui no nosso canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer um bolo de fubá super fácil, ideal para tomar com aquele cafezinho da tarde. Para você que está chegando agora, já entra dando aquele joinha, se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as minhas notificações. E você que já é de casa, aquele joinha. E toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas, vídeo novo no canal. Em um bolo eu vou acrescentar duas xícaras de fubá, uma xícara e meia de açúcar e vamos misturar bem. Depois que estiver bem misturado, nós vamos acrescentar três ovos inteiros batidos, meia xícara de óleo e duas caixinhas de creme de leite. Vamos misturar até ficar bem homogêneo. E para finalizar, vamos acrescentar uma colher de chá de erva doce e uma colher de sopa de fermento em pó químico. Vamos misturar delicadamente. Vamos transferir a nossa massa para uma forma de 20 centímetros de diâmetro que eu untei e farinhei. O forno está pré-aquecido a 180 graus. Eu vou estar levando por aproximadamente 35 a 40 minutos ou até que você faça o teste do palitinho. Espero que vocês tenham gostado e se gostou, deixe um comentário aqui embaixo para dar aquela fortalecida no canal. E compartilhe este vídeo com seus amigos, suas amigas e sua família também. Um grande beijo e até a próxima!